Oi pessoal, tudo bom? Eu não sei vocês, aqui em casa a gente come muito milho. Eu normalmente faço milho cozido, eu gosto bastante, eu faço na panela de pressão. E já fiz na churrasqueira, acho que fica uma delícia. Há pouco tempo atrás eu descobri que dá pra fazer na airfryer, mas eu ainda não testei. Imagino que deva ficar mais parecido com o da churrasqueira, mas eu quero testar hoje. É muito simples e eu acho que depois que eu fizesse ficar bom, eu nunca mais vou fazer na panela de pressão, que demora muito tempo, né? Primeira coisa, tira toda a palha e os cabelinhos do milho, lava e seca bem, tá? Pra gente colocar aí na airfryer bem sequinho. Olha, os milhos já estão lavados e bem sequinhos. Aí, uma coisa importante é a forma de colocar na airfryer que segue a mesma regra de sempre, não colhe as coisas umas nas outras. Então, eu vou colocar eles assim, ó, vou mostrar pra vocês já. De um jeito que eles não fiquem colados uns nos outros. Vou pôr assim, ó, tá vendo? Que dá espacinho pra pegar todos os ladinhos. Não precisa pré-aquecer, airfryer, coloca, eu, na verdade, o tempo total são 15 minutos. Eu vou colocar 10 minutos e vou dar uma olhadinha, que eu prefiro, a 200 graus. Enquanto o milho está na airfryer, eu vou preparar um molhinho que eu sempre faço pra colocar no milho. Eu uso manteiga, você pode usar margarina também, se você preferir. Até azeite fica gostoso, mas eu adoro manteiga. Eu coloco um pouquinho de sal, porque minha manteiga já tem sal. E páprica doce, eu gosto bastante. Se você preferir a picante ou a defumada, fica gostoso também. E você pode colocar outros temperos que você goste. Orégano, por exemplo, fica super gostoso. Coloca no micro-ondas por 20 segundinhos e tá pronto. Olha, passaram seus primeiros 10 minutos, tá vendo? Ele tá bem amarelinho. Eu vou deixar mais 5 minutinhos, pra ele ficar mais tostadinho. Vou pôr assim agora, ó. Vou mudar um pouquinho a posição. Vou deixar assim, mais 5 minutinhos. Pronto, já deram os últimos 5 minutos. Ao todo foram 15. Ele tá tostadinho, ó. Tá mais parecido mesmo com o milho do churrasco, né? Eu vou pegar um para experimentar. Uma dica que eu sempre passo, que eu gosto muito, porque eu tenho esses pegadores de milho, tá? Que são o máximo. Porque você não fica queimando a mão, você não mela a mão inteira. Mas quando eu não tenho os pegadores, quando eu tô em algum lugar que não tem, eu uso ou o garfinho de sobremesa, ponho um de cada lado, ou até o palitinho de churrasco. Você quebra. É que o palitinho de churrasco, ele é um pouco mais difícil de você colocar, né? Ainda mais quando o milho tá durinho. Mas agora, ó, o centrinho dele já tá mole. Olha só. E eu tenho meu potinho de milho. Olha que delícia. Que aí você passa a manteiga e ela escorre dentro do potinho, entendeu? Você vai comendo e vai fazendo assim, ó. Agora vamos ver se o milho ficou bom, né? Molhinho eu já mostrei pra vocês como eu faço. Eu gosto muito desse molhinho. Prefiro passar com pincel, mas às vezes eu tô em algum lugar que eu também não tenho pincel, eu jogo em cima. Olha como ele tá bonito. Tá vendo? Levemente douradinho. Agora vamos provar. Gente, perfeito! Perfeito! Amei! Nunca mais vou gastar 40 minutos de panela, de fogão. 15 minutinhos tá pronto? Perfeito, perfeito, perfeito. É uma delícia. Olha, muito bom! Bom demais! Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima! Amém.